Caralho, meu celular não parou de tocar, mano. Alô? E aí? Caralho, já roubou minha brisa de novo, mano. Tô no estúdio, tô no corre, tô trampando. Tô correndo atrás dos progresso, mano. Já roubou a brisa do beat. R.F.3. Puta, escuta aí. Puta porque você tá me ligando. Tá me torrando toda paciência. Você não tava em meus planos. Já que colou, agora senta. Eu sou Arisca, diamante me combina. Parece que é colágua firma. Conhecer minha batida, os mano quer inspiração Desprezo o perdido, de uma cena e uma opedição E elas pisou nos meus cacos E eu sou iluminado, não canso de ficar no estúdio Esse é o meu trabalho Moro dentro do estúdio, eu sou aquele menor excluído Que vai conquistar o mundo Puta porque você tá me ligando Tá me enturrando toda a paciência Você não tava em meus planos, não Puta porque você tá me ligando Tá me enturrando toda a paciência Você não tava em meus planos, não Puta porque você tá me ligando Tá me enturrando toda a paciência Você não tava em meus planos, não Puta porque você tá me ligando Tá me enturrando toda a paciência Com vocês RF3 Só mais uma Na metade de rua Isso aqui é só pra edificar, tá?